E coloca-se tudo pronto para a partida, é o quarto páreo premiar a São Vicente. Atenção, oi dada a partida para o quarto páreo do programa, pularam agrupadas as competidoras, toma a ponta lá por fora, on fire, vai livrando um corpo inteiro de vantagem, Jade Power passou para a segunda, avança por fora, tendo da primeira, em terceiro pelos paus Cocotinha de Bagé, Sikin Destaz em quarta, em quinto aberta vai a Dali Sabrina, Blue Fountain engrenou lá por fora, passou para quinto, penúltimo vai Laupe, em último pelos paus, Unique Gold, vão descendo a reta oposta, vão entrar pela grande curva, Jade Power avança para cima da on fire, na luta pela primeira on fire tem cabeça de vantagem, opa, quase caiu a Cocotinha de Bagé, lá por fora, Jade Power em segundo, Sikin Destaz em terceiro, em quarto, aberta vai atuando a competidora Blue Fountain melhorando, Laupe pelos paus em sexto, contornam a curva de chegada, entram pela reta, vindo a 600 do vencedor lá por dentro, on fire tem vantagem em cabeça, Jade Power avança por fora, lançada mais por fora, vai avançando a Cocotinha de Bagé, cruzaram a seta dos 400 do vencedor lá por dentro, vai se defendendo on fire, mantém o corpo inteiro, Jade Power avança, Miulo de Raia vem tentar a primeira colocação, cruzaram a seta dos 300 do espelho, Jade Power cá por fora do menu, vai sacando cabeça e pescoço lá por dentro, a competidora em fire em segundo, avança a Cocotinha de Bagé, cruzaram a seta dos 200 finais na ponta, Jade Power, um corpo inteiro Blue Fountain avança por fora, tenta a segunda colocação e tenta avançar para cima do ponteiro, avança a Cocotinha de Bagé, vem tentar a primeira, Jade Power tem cabeça, cruzam a faixa final, Jade Power, Cocotinha de Bagé, Blue Fountain, Unique Gold, depois Sikin Destaz, Laupe até as demais, vamos aguardar o placar. Obrigado.